Bom, então a gente tá aqui e a gente vai fazer esse caminho, ó, passar aqui no torno e no pentão. Ó, gente, tá fácil não, hein? É inclinado. Oi, gente! Oi! Eu sou a Natália. E eu sou o Lucas. E sejam muito bem-vindos ao Partindo Pro Mundo. E hoje vocês vão com a gente pro País de Gales. Hoje é sexta-feira, fim de tarde. Nós estamos pegando a estrada agora. A gente tá indo pro sul do País de Gales. Nós já fomos duas vezes pra lá. Inclusive tem duas playlists aqui no canal. Eu vou deixar as duas linkadas aqui e na descrição pra você ver depois. Elas estão muito legais. Mas enfim, a gente vai pra lá pra ir pra um parque nacional. E aí a gente vai subir uma montanha, vai fazer trilhas. Então se você gosta de natureza, gosta de ver paisagens bonitas, esse é o vídeo certo pra você. É isso aí. Então se você gosta disso, já deixa o like aqui nesse vídeo. E também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver de vídeo novo. A gente também faz outros vídeos aqui de diversos outros assuntos, viagens, passeios, dicas de Londres. Então tudo isso tem aqui no canal. Então já se inscreve aí. Então bora pegar a estrada pra gente. Olha o sol que tá aqui na frente. Não sei se vocês conseguem ver ali atrás. Tá tudo preto. A gente acabou de sair de uma churrona. Bom, chegamos aqui, gente. Então vou mostrar o quarto pra vocês. Aqui é o banheiro. Aqui é o quarto. E acabou. Mas ó, a porta do chuveiro tá aqui. A porta do vaso tá ali. Aqui tá a pia. E aqui está a cama. E é isso. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, ontem, depois que a gente mostrou o quarto do hotel aqui pra vocês, a gente saiu pra jantar. Fomos comer um hambúrguer. Nós estamos aqui com um casal de amigos. Então, né, nós fomos todos juntos. E aí logo a gente voltou pro hotel e assistiu o seriado, né? E aí já dormiu. E aí hoje são sete e meia da manhã. Nós já estamos prontos pra sair. A gente só vai descer pra tomar café da manhã aqui no hotel. E aí logo a gente já sai. Isso. E a gente está indo, então, pra fazer um hiking no Penifan. Na verdade, o Penifan é uma montanha que fica num parque chamado Brecon Beacons. A gente já passou por lá ano passado. Mas não fizemos hiking nem nada, né? Se passando de carro. É um lugar bem bonito. Então acho que vai ser bem legal. Espero que o dia esteja bem bonito hoje. E a gente fala Penifan, mas eu acho que em galês se fala Penuvan. Eu não sei. É muito difícil. É, foi isso que a gente viu na internet, né? Foi isso que a gente encontrou. Mas a gente vai continuar falando Penifan, tá? A gente já viu outras pessoas falando isso mesmo em inglês também. Enfim, pelo que a gente viu, o Penifan, ele é a maior montanha do sul do País de Galhos. E a gente já subiu a maior montanha do País de Galhos. Então também, se quiser ver, vai ficar linkado aqui na descrição. Mas é isso, né? Vamos lá, acho que vai ser bem legal. Sim. A maior montanha do País de Galhos chama Snowdon. E tem vídeo dela linkado aqui. E tem vídeo do Brecon Beacons também linkado aqui. Então assim que acabar esse vídeo, vai lá ver que tá bem legal. E tem vídeo do Brecon Beacons também. Aqui tá o parque que a gente tá. Nós estamos aqui, ó. Nós vamos subir nesses dois pontos aqui, ó. Bom, então a gente tá aqui e a gente vai fazer esse caminho, ó. Passar aqui no Corndu e no Penifan. 10h30 da manhã, estamos começando. Ó, gente, tá fácil não, hein? É inclinado. Fala aí. Não sei se vocês conseguem me ouvir, mas já foi uma hora de caminhada e agora falta essa partezinha aqui que eu subi o meio. Mas foi... Quem lembra da vista do Snowdon que não dá pra ver nada? Ó, pessoal, como vocês podem ver claramente, a gente veio caminhando dali. Aí como dá pra ver também, é pra lá que a gente vai, ó. Tá? Dá pra ver bem ali o final do trajeto. Agora olha aqui. Que coisa linda. Olha essa vista aqui. Que coisa mais linda. Ó, a gente acabou de descer aquela ali. E agora estamos indo subir aquela ali. Chegamos no nosso ponto. Aqui tá uma fininha, ó, pra tirar foto. Mas chegamos. Um lanchinho com uma vista aqui, ó. Bom, gente, a subida aqui foi muito mais tranquila do que a outra que a gente fez, né? Bem, mas de boa. Tinha os pedaços bem inclinados, mas... Sim, tinha. Mas no geral, é, não tem muito como comparar, né? Isso. Mas a gente demorou uma hora e meia pra subir aqui. A montanha, ela tá a 886 metros acima do nível do mar. Mas a gente subiu quanto? É, 550 de elevação, né? Da base até aqui. Isso. E aí agora são duas da tarde, uma e meia por aí. A gente ficou, tipo, conversando, comendo. O bom é que tá um clima gostoso, né? Tipo, o céu às vezes tá abrindo, então vem o sol, então tá bem gostoso aqui. Aquele portãozinho ali na frente foi por onde a gente subiu. E aí aqui embaixo, ó, tem toda uma estrutura. Tem estacionamento, ali atrás tem banheiro, tem algumas coisinhas pra comer também, ó. Eles tão ali pegando comida pra gente. Ó, a gente veio pra Cardiff de novo só pelo quê? Welsh cakes. Acabamos de chegar no hotel cansadaço. São que horas agora? 8 e meia, eu acho. É, quase 9 e meia. Nossa, a gente tá muito cansado. Bom dia, gente. Bom dia. Domingão. Bom, como vocês viram ontem, a gente chegou super cansado. Então a gente só tomou banho, a gente foi pro quarto dos nossos amigos, comendo jogando Uno e comemos pizza, né? Foi basicamente isso. Mas, enfim, só pra falar pra vocês também, eles também tem canal no YouTube, eles têm Instagram. Eles moram em Manchester, então eles compartilham várias dicas lá da região, eles viajam bastante também, então eles compartilham várias dicas de viagem. Eu vou deixar tanto o Instagram quanto o YouTube deles aqui na descrição, daí depois vocês vão lá conferir. Bom, e agora a gente vai fazer check-out aqui do hotel, e aí a gente vai pros Cotwolds, que é uma região aqui da Inglaterra. Aqui da Inglaterra não, pois a gente tá no país de Gales nesse momento. Mas a gente vai voltar pra Inglaterra, sentido casa, né? Então a gente vai passar pelos Cotwolds. É uma região que a gente já visitou antes, mas a gente não tinha o canal do YouTube ainda, então a gente ainda vai precisar voltar pra Lacha, fazer outra viagem por lá, né? Pra mostrar pra vocês. E é muito bonito lá, então com certeza a gente vai acabar voltando no futuro. Então também já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação, quando sair vídeo novo, e não perder nenhum desses vídeos aí, né? Mas hoje a gente vai passar lá, a gente vai passar talvez em uma, duas vilinhas, porque lá o Cotwolds é uma região cheia de vilinhas, assim, né? Tipo, cidades bem pequenas. Quando você pensa, tipo, em Inglaterra, é exatamente aquilo, né? Isso, quando você pensa que o interior da Inglaterra é isso que vem na cabeça. Então é bem legal, então fica aí com a gente até o final pra acompanhar isso tudo. Ah, mas a gente tem um post no blog, onde a gente conta tudo, né? A gente tirou várias fotos quando a gente tava lá, apesar de não ter o canal, mas daí agora, recentemente, na verdade, eu fiz um post no blog com todo o nosso roteiro, então tem todos os pontos, tem várias fotos legais, então tá bem legal lá. Isso, então quando acabar esse vídeo, confere o link do blog que vai estar aqui na descrição. Tchau. 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 mais gostou desse vídeo, ou se tem uma outra coisa também que você quer ver aqui no canal, que a gente vai gostar de saber. Espero que vocês tenham gostado de passar esses dias com a gente, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!